Fala pessoal! Beleza, estamos de volta. Ai, como é que ele tá indo pra trás? Pontão direito. Baixo. Usar varinha botão esquerdo. Mapa, tab, ignorar cena. Não, é um jogo. Cadê? Pular. Pronto. Crustáceos de fogo são criaturinhas nojentas. Criaturinhas. Deixa eu pegar aqui. Deixe-os atordoados com o feitiço Rictusempra. Depois, use um fliro para mandá-los para longe. É tanta luta, é isso? Não, é um bichinho do Harry Potter. Rictusempra! Não dá a estrela do desafio. Que mulher? Peraí, eu acho que tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Ele joga um fogo, tá pessoal? Ele joga um fogo. Opa! 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 Uma cartinha! Tem um feijão... Olha, o feijãozinho vai cair. Ele fica jogando fogo pela bunda. Opa! 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 Agora eu quero ver como é que eu vou chegar lá. Pronto. Isso, Harry. Cai? Olha onde eu caí, gente. Esquece aquele carinha. Vem aqui embaixo. Tem alguma coisa. Ah, não. É lá em cima. E eu tô bobeando aqui. Aqui tu senta? Vai peidar pra lá, seu bicho. Pronto, agora eu só vim aqui. Não tem nada. Vamos aqui. Aqui é esses cogumelos. É uma lesma gigante. É uma lesma gigante. Só cair aqui. Eles não fazem nada, tá? Eles só... Tome cuidado aqui. Tome cuidado aqui. Pronto. Pode dar lá do outro lado. Já continuou. Flipendo ali. Agora eu só vim aqui. Jogou o Ritusempra. E joga essa lesma. Aqui. Abaixou o Ritusempra. Aqui é a mesma coisa. Ritusempra. Tome cuidado aqui. Aquele... Aquele troço lá. Abriu ali. Quero matar aquele bichinho. Ritusempra. Prontinho Agora a gente vai ter que pegar aqueles troços lá É bem fácil É bem fácil Só empurrar esse troço aqui Agora é só pular aqui Pula aqui Pega a estrela Pula aqui Acho que é feijãozinho Uma cartinha Uma cartinha Vem aqui de volta Vem aqui, pula Não é pra você cair, é pra você pular A arma tá se sacrificando Agora vem aqui, pula Aí não Esqueci que tem que ter alguma coisa Pula aqui Sei lá o que tem que fazer Tem que pegar aquela estrela lá Ah, facinho Entende já Ei, Harry Nossa, que bug Que bug Aí, agora só vem pulando Pula aqui E pega a estrela Pronto Tem 10 estrelas pra juntar Ele lá Na toca dele Que é aqui Tem uns feijãozinhos Faz rito zepra Pega ele Pega aqui Pronto Gnomos São gananciosos E tentaram Roupar seus feijãozinhos E suas poções Wiganwild O flipendo vai derrubar Bom, aqui É simples Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Faz filme O flipendo Pega ele E joga nessa toca Ai, meu Deus Aí Pronto Ele morreu Aqui bateu o livro E eu não cronometrei Bom, acho que vou parar o vídeo, né? Então Tchau Até o próximo vídeo Fui!